MÚSICA 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 Conseguir estar empregado Mais difícil, mais difícil É ter um bom ordenador É difícil, é difícil Conseguir estar empregado Mais difícil, mais difícil É ter um bom ordenador É difícil Tu conheces-me, sabes o que eu sou Tu não sabes, trata-te de mim Tu conheces-me, tu nem sabes Porquê que eu sou assim Já me chupo às quadras, nem sabes porquê E quando vejo que nada podes fazer Peço desculpa e fiques à feira Da próxima vez Fiques a pensar Para a próxima vou-te poder Fiques com raiva Por nada podes fazer Fiques a pensar Para a próxima vou-te poder Fiques com raiva Por nada podes fazer Oh 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 Não importa-me, nem queres saber porque é que eu sou assim Estás-me sempre a defreender das coisas que eu quero fazer E só pensas, e só pensas em me condenar Fica-te a pensar, para a próxima vou-te foder Fica-te com raiva, por nada poderes fazer Fica-te a pensar, para a próxima vou-te foder Fica-te com raiva, por nada poderes fazer Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.